Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, após a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas ter sido a principal notícia nas últimas semanas, o presidente do Legislativo Estadual, deputado Josué Neto, reabriu os trabalhos do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Após o reinício dos trabalhos, na tarde de hoje, dia 7 de julho, foi dado o prazo de 24 horas para que todos os líderes de partidos indiquem os representantes que vão participar da comissão do impeachment, que vai levar em consideração a CPI da Saúde e também o inexplicável veto da quebra de monopólio do gás natural pelas cigais, que praticamente está expulsando a Petrobras do Amazonas. Essas e outras notícias você acompanha no nosso portal, que está transmitindo todas as sessões da Assembleia Legislativa ao vivo. Basta você clicar no link abaixo. Eu sou o Naílson Castro, do Portal Norte de Notícias.